E aí galera, beleza? Eu sou o DreadKiss, hoje todos bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estamos iniciando aqui o episódio 29 da nossa série de DreadValley, mano. Mas calma aí galera, que hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Aquila, mano. Se apresenta aí, meu querido. Qual é a rapaziada? Qual é a rapaziada? Qual é a rapaziada? Qual é a rapaziada? E aí, Aquila? Eu não tô sozinho ainda não, galera. Tô aqui com o Lopers, mano. Cadê o seu Lopers? Vem, vem. Opa, que vá, pensa aqui, onde é que eu tô? E aí, Lopers? Mas calma aí, mano. Vocês acham que acabou, mano? Tô aqui com o meu querido amigo Doze. Cadê o seu Doze? Ah, moleque, cheguei aqui, chegando, mano. Você é louco, velho. E aí, mano? Ô, velho, vocês falaram pra mim trazer bastante gente aqui, ó. Tô aqui com três, mano. Tô com três amigos de uma vez só, tá ligado? E, gente, eu trouxe vocês aqui hoje pra fazer um episódio de aventura muito doido, mano. E, tipo, acho que bastante gente vai gostar, mano. Mas vamos se apresentar, mano. E aí, Doze? Como você tá, velho? Mano, eu tô muito da hora, Dalet. Eu vou ver isso aqui, mano. Você sempre acompanhou pelos vídeos, né? Daí você vê isso aqui ao vivo, fica de outro... Nossa, velho. É muito lindo esse mapa, velho. Meu Deus. Tá, vamos falar com o Aquila. O Aquila tá usando shaders, seu lazarento, mano. Manda uma print aí pra nós, Aquila. Põe aqui, shaders. Nossa, vamos dar aqui, vamos dar. Deixa eu ver. Ô, mas enfim, mano. A gente vai fazer um episódio de exploração muito doido hoje. Que é o seguinte, mano. Consiste no quê? Pra quem não sabe, eu não matei o dragão do Finn ainda. Eu não matei o dragão do The End. E sim, eu já tenho o Elytra. Vocês devem estar se perguntando se você nunca matou o dragão e tem Elytra, tem Shooker Box. Escomo. Teve uma época aí que eu fui pro The End e eu roubei alguma Shooker Box e umas Elytra de lá. E a gente vai fazer essa mesma coisa, só que a gente vai fazer em quarteto, tá ligado? E eu preciso arrumar umas armaduras pra vocês, velho. Ó, eu tô com uma teçura aqui de abóbora. Deixa eu até pegar aqui uma teçura. Foi o doze que passou pra nós. Eu quero ver se ela funciona mesmo. Chega aqui embaixo, gente. Tem abóbora pra caramba aqui, mano. Nossa, nem sabe o que é isso aqui. Não é essa secreta, cara. Isso aqui é o esgoto, tá ligado? Tá, pega uma abóbora aí, mano. Quero ver se eu vou ficar sem aquele bagulho da... Olha, pior que fica, mano. Valeu, doze. Isso aqui vai ajudar bastante, né? Pô, cadê essa abóbora, velho? Aqui, velho. Nossa, os caras catou tudo, mano. O Lopers, mano. O Lopers é mó inscrito, velho. Sai, não. Sem acreditar, sem acreditar. Pega aí, quem pegar é dele. Vou lá trocar a emeralda, valeu, falou. Tá, eu já vou ficar com essa cabeça que eu ia pisar o dia inteiro, mano. Vai ficar da hora. Opa, coloquei errado aqui, desgurba. Nossa, é mó doze essa cabeça aqui. Pô, ficou da hora esses gotinhas aqui, né, mano? Eu quero fazer isso aqui se estender pela cidade inteira, tá ligado? Tem que ter uma aguinha, tá ligado? Oi. Uns tolete molhando na água. Vai, Telet, controla eles, ele. Quebra o bloco deles atrás aqui. Os dois, tá, quebra o bloco deles. É, quebra qualquer um. Vai que eu empurro ele daqui. É, quebra, quebra um 3x3. Quando ele sair daí de trás... Não, aqui, ó. Vai, empurra ele lá, sai daí, caralho. Empurra o áculo. Voltei, aconteceu. Ah! Ah, funcionou. Morreu, velho. O homem tem que trombar aqui, velho. A revanche daqueles dias que eu tô colado, velho. O doze, o doze, o doze, o doze. O doze, o Carmo, o doze. E aí, doze. Vai, cadê? Puta! Ela caiu os dois ali, velho. É, todo mundo dois. É, baseada. É, todos as cargas, e agora? Ah, vocês são os meus escravos agora. Ô, senhor. E aí, ó, vamos lá pra farm de aero, mano Porque eu não tenho diamante suficiente Pra fazer armadura pra todo mundo, mano Então a gente vai ter que ir lá full ferro, tá ligado? Onde que é farm de aero? Ah, vou dar caído Pra eu chegar primeiro e roubar tudo, valeu, falou É nóis, galerinha Ô, pior que o Lopper, o maior carioca, véi Na moral, mano Não, aí, você quer ver, o baú vai tá vazio Depois que sumiu uns blocos de diamante do teu mapa Já sabe quem foi, né, véi Se não tiver, não é o Lopper, se não tiver, é um fake Olha aí, mano, que filha da mãe, véi Cadê esses gramados? Eu não consigo nem abrir o baú, véi Vou matar, véi, vou matar Vai, mano, ó, coloca o ferro aí Desce esse bag aqui, ó E faz uma armadura de ferro aqui pra vocês Que eu também não vou ficar aí fazendo os bagulhos pra vocês não, véi Que boss Ô, pior que eu tô com um pauzinho, mano Por que será, véi? Eu queria estar com um pauzão Aqui, ó, tem três espadas Só que não tem, ó Só que já tem repulsão, ó, Lopper Se quiser pegar Ô, dava aquela lá, Dillette Coloca aí, ah, eu quero essa Agora eu falo aí, galerinha Vou até pegar uma picareta aqui Não, essas picareta que tá quebrada não pega não, mano Que depois você tem que reparar, tá ligado Caralho, mano, o que que aconteceu? Sei lá, mano Eu ganhei, tipo, 30 inscritos do nada, véi Ah, foi a separação do meu vídeo É nada, ô, vocês estão com a cama aí Vamos dormir, mano Porque daí agora a gente já salva o spawn de todo mundo A cama tá aqui, gente Tem três camas aqui, ó Tem três camas aqui Agora, tipo, a gente vai ter que ir pra essa direção aqui, gente Que o portal fica, tipo, é, fica muito longe não, mano Mas é, também não é muito perto, tá ligado E vamos pra lá Ô, eu mandei a print no Discord aí pra vocês Então vocês sabem mais ou menos onde que é, né, mano Ah, sim, mas eu nem tenho mais Igual eu, ó Caralho, olha que da hora, velho Que da hora, mano Deixa eu ver, eu nem, eu não tinha visto isso aqui, não, mano Nossa, velho Que bonita, mano Que bonita, velho Vou tirar a print aqui das suas coordenadas aqui, mano Depois eu vim aqui certinho Mas chega aí, gente Vamos, vamos pular aqui na água aqui, ó Delete, olha e pronto, todo mundo Nossa, delete, esse take Assassin's Creed Mano, esses caras de shaders, qualquer bloquinho fica bonito, velho Olha, esse olhando pra frente lá, tá bonito pra ele Mano, pior que eu nem sei aonde que eu tô indo, tá ligado Tipo, eu tô só seguindo o meu mapa, entendeu Eu tô vendo se eu conheço o meu mapa muito bem Mas chega aí, gente Tamo quase chegando, mano Cadê vocês? Tá, deixa assim, bloco mesmo Para de irritar, suas porra louca Vai, mano Calma, gente Tem que esperar se crescer, mano Senão, tipo, a gente vai morrer lá É certeza que a gente vai morrer lá, tá ligado Aê, carai Bora, bora Vai, vai Vai, tchan, nenené Beleza, agora terminamos aqui de dormir Então já marcamos nossos spawn points E agora é só a gente entrar no portal O que é que vai fazer a zona aí, mano? Entra aí alguém, mano Ei, carai Ih, tô com shaders Mano, o negócio é o seguinte Pega os blocos dos 6 Pega os blocos aqui, ó Rápido, gente Que a gente tem que ligar Que o dragão vem Pega os blocos dos 6 e sobe E sobe Sobe, se não houvesse amanhã, mano Sobe rápido, sobe Ai, eu tô lagado Ai, tô trollando Vai, sobe, 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 mano E aí é só seguir reto aqui na ponte, mano Então bora, mano Então bora, velho Vai, 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 vai Ô, cuidado Cuidado pra não passar Senão um vai com a outra Não, só que você vai cair Não posso da frente do outro É, cuidado aí, gente Cuidado, cuidado Tá muito ruim Calma, fica no shift Fica no shift todo mundo Fica no shift Vai, passa os 6 na minha frente Que eu quero ver os 6 na minha frente Pra me gravar Mano, eu tô com vontade de dar um tap Todo mundo Vai, vai, vai Ó, não, não A gente já tá longe o suficiente O dragão não vai cruzar aqui mais não Mano Aê, carai Que da hora Todo mundo aqui Vai, mano É mil blocos, hein, mano É mil blocos pra andar agora, hein, mano Mano, não mexe o modo Tira o modo modo, só vai no reto É verdade Iiii, temos o desafio hoje Iiii, tem denso, hein, tem, hein Calma, vai no brincando aí, vai no brincando aí Calma, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo Vai, Tôs, não para não Calma, para, para O que é o seu, mano? O que é o outro é? Aê, pô Eita, pega, tem um underban aí, véi Aê, pô Bregou, breou, 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 breou Coloca o bloco, coloca o bloco de novo, mano Vai Aê, pô Tôs, coloca a abóbora na cabeça Ah, coloca a abóbora na cabeça Verdade, véi Cês colocam a abóbora, cês tão esquecendo da abóbora, véi Nossa, verdade, pô Vai, é isso, mano Pô, nós já devia ter fazendo Por que nós não faz isso já? Nós já vai indo lá, faz ponte Não, calma, essa aqui já vai dar para o Mãe de Ciri Hum, você dá uma moça na punzinha Ah, eu vou passar aqui neles assim Vê se dá para passar no meio deles Só passar reto, só passar reto Não, mano, eles empurram, véi Não, meu Deus Deu merda, parceiro Deu merda Parceiro Calma, calma, coloca que tira a água Calma Não tira a água, se tira o morro Pera Come, come, come Eu coloco o bloco aí Olha que eu coloco o bloco, cê sai daí Olha que eu coloco o bloco, cê sai daí Sai, 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 sai Ih, carai, tira a água daí agora Nossa, que susto, mano Ai, ai, tá apertado Deixa o mundo na frente Deixa o mundo na frente Eu tô com a cabeça aqui, mano A gente tá empurrando demais Tá ficando, tá apertado Ai, eu não quero ficar no canto, não Vai, vem, vem Deixa eu ver se dá para passar a canoenda, mano Não dá, né Tá sim, mano Passa reto, sem shift Não, não Não passa sem shift, não Empurra ele, empurra Vai, vai pelo de ladinho Não sei se consegue errar ele Eu não preciso que dá, caramba De shift que ele te empurra Porque cê tá lerdo Mas quando cê passa, não coisa Ó Vamos de variazinho, vamos de variazinho O Loverz é um entultista, véi A nossa missão, a nossa missão aqui Olha aqui, gente A nossa missão é chegar lá vivo, hein, mano Ai, seu dedo escorregar Né, não Ai, dá uma volta de dar um tapa nele, não dá? Não dá, mano É mil blocos de distância, véi Tipo, tá Nossa, eu tô vendo já Eu tô vendo já ainda se iri, mano Tá chegando, véi Chega aqui Eu tô vendo, tô vendo Caraca, moleque Eu tô vendo Morri, 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 morri Caraca, eu acho Mentira Nossa, que susto, eu dou isso, carai Trolei Mano, aí, não tem mais um do Ender, mano É, agora só vim, só vim, gente Só vim, só vim, mano Que da hora, mano Chegamos de novo, mano Aê, caralho Meu Deus, só de do Ender, mano Olha o tanto de Ender Que que é isso? Nunca vi tanto Ender assim, véi Ainda bem que nós tá com a cabeça de abóbora, né, véi Não, pra que forma de Ender, como é o olho desse? Nossa, pior que tem bastante mesmo, mano Ai, que alívio, terra firme Morre bem aqui, pessoal Alguma coisa tem, alguma coisa alterada Galera, eu ainda não cheguei em terra firme, não, mano Ventãozinho, autos tá ali, véi Ventãozinho Não, isso é o melhor Você pode aqui, ó Aê, caralho Delete, a melhor coisa é isso aqui, ó Delete, a melhor coisa é isso aqui, ó Pode ficar o Ender, né Verdade, olha que nem mozosa Mas tem muito Ender aí, véi Que que é isso? Verdade, né Galera, vamos pegar umas Ender P.U. agora, na moral Será que a gente pega uma Ender P.U.? É louco, vamos, valeu Mano, ó Cada um faz sua casinha aí, valeu, falou É, então, verdade Isso é verdade, vai Peraí, peraí Peraí, peraí Ih, já tô escutando balutinha de um embrapa, véi Peraí, peraí, peraí Não, é se comentar isso aqui, véi É, então, é se comentar Senão vai irritar o mundo, mano É, eu meto, eu meto Aí, vai, não tem perigo mais não, mano Se o Ender não consiga atravessar isso aqui Será por algum book no Minecraft Cidra abóbora, ele tá olhando pra todo mundo, mano Olha naquele breu ali, ó Onde tá cheio de ender Eu tenho, eu tenho, eu tenho Filhagem 2, mano Vai, mata você então Vai, vai que eles tão focando aqui, Dillette Vou ficar atrás de C que ele vai vir, não sei Vai pulando, Dillette Boa aventura, véi E aí, mano, tu com nove underpill já, véi Tu com nove, mano Eu não tenho nenhum Ah, porra, cês tão batendo em mim, mano Ô, mano, ó, peraí É bom cada um ficar num canto Doze underpill, véi Doze underpill, mano Aí, dois Precidiu uns cinco pack pulando Não, não, ó Vamos fazer o seguinte Então, mano, ó Só um pack no Dillette Pega aí, ó Verdade, depois a gente bichuda Cês ficam olhando pro Zender, mano Olha pros Zender, vamo pra atrair os Zender, mano, entendeu Dillette, cê tem sub-touch? Eu tenho Na picareta? Tenho, tenho Dá pra colocar o Ender Shack aí, se quiser Nossa, sim, é, então Eu tenho Ender Shack Que coisa Aquila Cinco, lá Meia da canela Vai, eu tô traindo Vai, Dillette Tô traindo, mano Nossa, o trampo aqui, véi Vou matar tudo uma vez só Vai, tô traindo tudo, mano Nossa, o que é? Pra que farm de Ender, mano Cê tem isso aqui, véi É, pra que farm de Ender Cê tem o Aquila, mano Trinta Deu uma pertinha aqui Eu tô olhando pra todo mundo, véi Que da hora Meu Deus, tá vindo muito, Dillette 1650 Meu Deus, Dillette 18 1658 Meu Deus do céu Não, para de olhar, mano Não é a primeira É só ir reto pra lá, ó Só ir reto Eu tô, eu vou atrair Eu vou atrair todo mundo, véi Peraí, peraí, peraí Eu acho que é melhor Meio que nem parar agora, véi Vê, véi Você que me roubava direito, véi Peraí Fica isso Eu tô ganhando tudo, véi Caraca, eu tô ganhando Eu tô ganhando tudo, véi Eu tô ganhando tudo, cara, mano Vai tudo atrás dele Olha, isso que eu fiz todas as outras caixinhas Mano, peraí, peraí Todo mundo coloca a bomba, véi Coloca a bomba, véi Que da hora, mano Não, para, para Nossa, olha mais não, olha mais não, mano Não, para, para, para aí, ó Ó, Aquila, para de olhar, ó Tá bom Coloca o Zé, deu no banco Ó, par de ele, minha galeria Puto, matica Olha o Zé, gíria, eu me dei do negócio Dá uns tapef nele, dá uns tapef nele Nossa, que brilhante Ele é bom se a minha espada tivesse aquele campeonato que matasse tudo de uma vez só, tá ligado? Sweeping Egg, né? Sweeping Egg Nossa, já tô com dois packs em enderpeel quase, três packs Aí, mano, eu tô com bastante enderpeel, vou dar aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá, gente Tá, tem 16 enderpeel pra todo mundo aqui, ó Toma ali, toma aqui E quem que tá faltando enderpeel aí? Mano, aí, todo mundo da cobra Ah, beleza, beleza Você tá comendo enderpeel aí, 12? Você não tinha quase nada lá, dele Quantas? Eu tô com 10 aqui, tá susso Eu tô com 16 Ola, por você que tem aquele programa de ativar as coordenadas lá Passa aí as coordenadas de uma enderpeel aí Tá no chat aí, ó 1650 É só vir reto, é só vir reto pra cá Então vamos A mais perto é 600 blocos Piii, quem vai se arriscar? Ah, eu aqui, ó, eu aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Não, tá com enderpeel, caramba Taca aí, moleque, taca, faz isso aí É muito, é muito coisa aí Taca e pula, taca e pula, mano Eita, porra, que caiu? Não Eu caí Quem que tacou? Não, tá caindo em mim Perdemos um guerreiro, 12 Ah, eu ganhei 12, 12 Não, 12 Você ficará nas nossas memórias Taca e pula, taca, 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 taca Ai, tá caí Que grande, man Ô 12, eu tenho armadura reserva aqui, mano Tenta vir pra cá Tá, eu tô indo, eu tô indo Vamos esperar o 12 É, mas ele vai ter e com supervision Matar endermint Meu, Deus Não, 12 Você ficará nas nossas memórias Quem tem, Bots Ihrer, cota e soldado Ah, que você fez? Eu tenho água por você. Eu vou matar, calma. Eu vou matar. Tem que ficar comendo junto, mano. Vocês ficam indo sozinho, tá vendo? Vai dar merda, né? Volta, 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 volta. Nossa, eu tô chegando, mano. Chega aqui na água. Você tá peladinho. Se você levar um hit, você morre, véi. Eu tô chegando, véi. Eu tô chegando, véi. Caralho. Corre, corre ele pra água. Isso, isso. Tá safadura, tá safadura. Meu Deus Lopes. Ai, matou. Mano, eu tô sem meu bode de água, véi. Tem de comida, Delet. Tá, 12, a gente vai ter que sair, a gente vai ter que desprezar esses aí. Não, fica aqui, caralho. Mano, espada, Delet. Eu não tenho. Vai ter que ficar sem isso. Verdade, verdade. Toma. Ô, 12, chega aqui, 12. Tem Enderpeel aí, né? Ô, 12, relaxe. A gente vai ajudar lá. A gente vai ajudar lá. Ô, 12, a gente acha lá na coisa, tá ligado? Verdade, vai. Tá com Enderpeel bem pra cima, véi. Bem pra cimaão. Tem uma pontinha ali com a coisa. Vem, 12. Vem, 12. Ae, afaseada. Caralho, 12, cuidado, mano. Ai, mano. Não, não, não. Aqui na água, aqui na água. Meu Deus. Não, onde? Que água, mano. Cuidado, 12. Que água, mano. Aqui, 12. Aqui, 12. Agua, água. Joguei água. Vem, vinhos, vem. Tem pra baixo isso. Fica aí embaixo, mano. Minha água bugou, mano. Aí, boa. Ai, meu Deus. Calma, 12. Ai, ai, calma, 12. Ai, boa, 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 boa. Meu Deus do céu, véi. Pior que ninguém trouxe abóbora, véi. Nenhuma, uma extra. Nenhuma, mano. Vem, você está vivo, 12. Tá, vamo pra coordenada, vamo pra coordenada lá. A gente vai ter que matar esse Enderman que tá aberto pro 12. Vamos passar uma fonte infinita aqui. Vem, deixa, deixa o Enderman aí. Aí, matei. O 12, vai ter que ir andando pra baixo, andando pra baixo. Alguém dá um escudo pro 12, hein? Calma aí. Essa aqui é só nós ir reto. Então vai, leva nós. Guia nós, 12. Guia nós logo. Guia nós logo. Guia nós, guia nós. Cara, o 12 parece o ceguinho, mano. Coitado. O 12, vai na frente. Vai na frente que eu vou escoltar o 12, mano. Pega aqui, ó, porque se o Enderman vim no serra, é fácil de vocês escoltarem. Verdade, verdade. Ih, aqui molhou, hein, galerinha. Tá sem bloco, mano. Eu tô com um bloco aqui, mano. Tosse bastante. Vocês querem bloco também? Cuidado aí, 12, cuidado. O 12 parece ceguinho, mano. Coitado. Calma, não precisa olhar tão pra baixo. É muito bom. Já dá pra tacar Enderpeel aqui, ó. Já dá pra tacar Enderpeel. É muito bom, véi. Aí, dá pra tacar, dá pra tacar Enderpeel. Taca bem pra cima, que dá pra tacar Enderpeel. Eu não vou escalar. Aí, carai, tacou. Vai, mano, onde tem, aí? Onde tem Endsir aqui, véi? Vem pra cá, vai. Deixa eu ver essa ordinada. Siga-me, siga-me, siga pra cá. Cuidado aqui é Void, hein. Nossa, o 12 tá perdido lá, véi. É, 12, vem, vem, me segue, 12, vem. Tá bom, quase não cai aqui. Pô, porque vocês caíram aí, não cai não. Cuidado aqui, 12, cuidado. Eu tô vendo, tá vendo. Nossa, essa missão que tá muito da hora, mano. Se vocês não deixaram o like ainda, tá muito bom. Se o cara não deixou o like, parou, né? Ô, ô, tá ligado? Mas é mesmo, tem que deixar like. Mano, na moral, véi. Onde vocês viram alguma coisa parecida no canal de alguém aqui? Não tem, tá ligado? Ninguém faz esse tipo de coisa. Aí, chega aí, cadê os cara? Meu Deus! O CD, meu! O CD, meu! Meu Deus! Meu Deus! Defina o 12, vai. Vai, 12. Defina o 12, vem. Ah, não. Acho que não é comigo, não, mano. Cê viu, véi? Tava tudo comigo pra cima de um não sei o quê, véi. Geral vindo, véi. Parecia uma bomb-treppe, sei lá o quê. Por cima, sei lá. Guerra Mundial Z, tá ligado? Vai, Loper. Você vai tá seguindo o que você... Pra quem não sabe, galera. O Lopes tá com... É pra tá nessa ilha aqui, ó. O Lopes tá com um programinha de PC que cê coloca a City do mapa e dá pra ver as End City, tá ligado? Ué, será que não tem? Pô, na moral, aí tá da hora mesmo, hein, mano. Pior que tá, mano. Mas é End City, véi. Só falta a gente chegar lá e não ter barco, tá ligado? Mas só a gente catar a Shooker Box. Só falta... Não tem nem End City, era pra tá aqui. Sério? Não, achei umas... Até achei uma Elyther pra mim. Sério? E só falar pra vocês que eu acho que esse End aqui é diferente do do C... Ah, não. Apesar de que tem a ponte, mas sei lá. Não tem... Era pra ter End City aqui, ou Loper? Vem pra esse outro lado. É, pra eles que falam aquelas coisas pra voltar o 12xz. Qual, deixa eu ver... Deixa eu... Achar outra aqui. Olha o Tristan, mano. Cuidado, hein, 12! Cuidado, véi! Ceguinha foda, mano. Mano, se essa missão der certo, véi, vai ficar muito foda, mano. Na moral. Tem que andar 600, só que ele não tem ir. Meu Deus, véi. Quase que eu morro, mano. Galera, não arrisca não. Vem aqui, ó. Cara, eu vou bater no Loper, mano. Tô zoando. Vai, né? Sério, já deu uma hora de vídeo, mano. Ô, eu tô com 4 Enderpeel, véi. Vai na ponte, né? Não vamos tacar Enderpeel, não, né? Tá com pouco. Cadê Loper? Cadê Loper? Calma. 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 E aí, nossa, eu trouxe o Shkerchel, véi! Ah, moleque! Eu peguei uma cela aqui pra você, né? Cara, eu tô com armadura, tô com muito diamante, meu Deus! Tô aqui, Akla, tô aqui no barco também! Ai, meu Deus! Oh, pega essas coisas aqui! Tãozinho tem aí, Akla, de armadura! Eu não tenho nada disso! Mano, eu preciso de espada, véi! Pega esse escudo! Tem não, tem não, tem não! Eu tenho que pegar a Shkerbox, véi! Ah, véi! Ah, véi! Cês morreram? Usa o escudo, mano! Eles tão mandando lá do outro bagulho, ó! Eu vou de bloco, mano! Eu quero servidor, mano! Mano, cê quer enderpearl aqui, véi! Vem cá, mano! Ele tá no mastro ali, ó! Fazer uma torre tipo 6 aqui, ó! Ai, carai, acertei! Mano, vamo no bico, vamo no bico do barco, e vamo colocar tudo que a gente conseguiu de bom nos enderchests. Na verdade, vamo fazer a Shkerbox, e a gente vai colocar tudo dentro da Shkerbox e ver quantos que deu, tá ligado? Tira essa água daí, seus malditos! Galera, olha só o tanto de coisa que a gente conseguiu nessa aventura com todo mundo aqui, mano! Deu muita coisa mesmo, cara! Eu vou colocar isso aqui na Shkerbox, que agora chegou a parte mais triste, né? Que é o suicídio de todo mundo, mano! Nossa, mano, que mergulhado, né, mano? Ah, cadê? Vamos duplo! Peraí, eu tenho que colocar essas coisas aqui! Nossa, eu tenho Shkerbox aqui, eu tô guardando pedra no momento! Nossa, eu larguei! Não! Calma, vamo se matar junto, mano! A gente chegou aqui nessa aventura junto e vamo morrer junto! Então, galera, tudo que a gente pegou de bom já está a guarda aqui no enderchests. E, tipo, a hora que a gente chegar lá em casa, né? Porque a gente não vai chegar lá em casa, a gente vai ser teletransportado lá pro... Eu não amo, eles estão aqui, Rhodes, então não vai dar pra gente ver os itens. Mas vai estar tudo salvo no enderchests, e agora chegou a hora mais triste. Então, um kit de barco, não, eu quero ir com todos. Aqui, mano, vem cá, vem com todos. Aqui com todos, mano, vamos todo mundo se matar, velho! Não! Peraí, eu tenho que... Não! Eu morri! Ah! 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 Eu nasci já, mano! Cadê? Tô esperando vocês aqui, velho, pra gente encerrar esse vídeo. Faleceu! Aê, carai! Morreu todo mundo, mano! Mas isso, mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei demais de fazer essa aventura, tipo, com três pessoas de uma vez só, tá ligado? Vocês tem alguma coisa pra falar aí, gente? Mano, foi muito da hora, velho! Dá like! Ô, foi divertido, né, mano? Foi divertido pra caramba, né, velho? Não, tipo, sozinho já foi da hora, tá ligado? Agora, com três amigos, foi mais foda ainda, mano. Na moral, mano. Da hora que consegue com muito recurso, né? Porque tá aí bastante gente. O próximo episódio, mano! O próximo episódio, velho! É um mar, mano! Não, o próximo episódio vai ser um mar, tá ligado? Vai ser um mar! Ai, meu Deus do céu! É uma foda, velho! Vai fazer arca de Noé, hein, nesse mar! Verdade, mano! Foi! O canal de todo mundo vai estar na descrição, eu recomendo demais que você passe no canal de todo mundo aí, que todo mundo tem um conteúdo palha pra caramba, então passa aí, galera! E é isso aí, mano! Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo! Um grande abraço! Falou! Fui! No! Fui por aqui! Bye Ryan!